Meu nome é Roberta, eu tenho 36 anos e sou de Curitiba, no Paraná. Muitos motivos nos fizeram procurar o Canadá, mas eu acredito que durante a pandemia, principalmente, nós tivemos algumas decepções e outras também descobertas sobre nós mesmos. E uma das nossas descobertas foi que a gente descobriu que a gente não queria mais para nós, nem para os nossos filhos no Brasil. Foi aí, então, que nós começamos a buscar sobre a imigração e o estudo no Canadá e foi aí que também nós conhecemos a Raibondiú. A gente conheceu o Centennial College, que fica na província de Ontário, porque Ontário estava dentro das nossas prioridades, por ser mais próximo do Brasil e por ter um clima um pouco mais ameno no inferno. Nós optamos pelo, vamos dizer, por um modo de vida diferente. O meu marido já trabalhava home office no Brasil, então ele continuou com a mesma jornada de trabalho aqui, para a mesma empresa, para ele poder se dedicar mais aos nossos filhos, enquanto eu pudesse me dedicar inteiramente ao COVID, que é a proposta que eu vim fazer aqui. Então, eu também escolhi um curso, apesar de escolher um curso que é minha vocação, eu escolhi também um curso que é a alta demanda do Canadá. Então, antes de vir para o Canadá, a gente tinha, por exemplo, a expectativa de que eu poderia trabalhar facilmente enquanto eu estivesse estudando. Talvez algumas pessoas consigam fazer isso com mais facilidade, mas eu não consigo. Primeiro porque o meu curso é full time, e ele é full time de verdade. Então, tem dois dias da semana que eu só tenho estágio, é das nove às cinco, então não tenho outro momento para poder trabalhar. E os outros três dias eu tenho aula, de manhã, de tarde, de manhã e de tarde, ou só de tarde, enfim. O programa, ele realmente, quando ele fala que ele é full time, é porque a gente precisa se dedicar full time para o programa. E essa foi uma das frustrações que eu tive, de não poder trabalhar aqui, né, assim que eu cheguei. Eu também tinha uma expectativa de que a adaptação do meu filho mais velho, que ele chegou aqui com cinco anos, seria um pouco difícil, e não foi. A realidade foi totalmente diferente, graças a Deus. Eu também tinha uma expectativa de que seria um pouco mais fácil, eu sabia que não seria fácil, mas um pouco mais fácil conseguir o daycare para o nosso filho mais novo, que chegou aqui com um ano. E a realidade foi que a gente teve que esperar seis meses, né, gente? Desde que a gente chegou, a gente já colocou o nome dele na lista de espera. E aí, exatamente seis meses depois, ele começou e iniciou a daycare. A adaptação dele não foi tão tranquila no daycare, porque ele tinha 18 meses quando ele começou, e ele só convivia com a gente, ele é um bebê de pandemia, então ele só conviveu com a gente a vida inteira, e ele só ouvia português. Então, no começo dele, vamos dizer, o primeiro mês, assim, foi um pouco difícil, a primeira semana a mais, mas depois, como que acontece? No daycare, você pode fazer uma transição gradativa. Então, a gente deixava ele na primeira semana três horinhas, quando a gente via que ele estava um pouco mais confortável, a gente aumentava um pouquinho, e a gente foi respeitando o tempo dele, a daycare também foi super receptiva com a gente, então eu acho que não tem erro. Você respeitando o tempo da criança e a individualidade de cada um, dá tudo certo. A gente já completou o nosso primeiro ano de Canadá, em agosto, e valeu muito a pena. Se voltasse do tempo e falasse se você faria alguma coisa diferente, você se arrepende de ter mudado, não. É aqui que eu quero estar e é aqui que eu quero criar meus filhos, e nossa família.